A gente tava de serviço, aí ele falou, ele falou, pô, ele tá lá, ele tá na parte de alimentação, pô, tá mulher, tá filho, tá todo mundo, cara, vai lá, vale a pena ver. Só que dentro do shopping é uma complicação, né, porque muita gente, não sabe se o cara tava armado ou não, se podia reagir, se tava sozinho, porque o cara é um gerentão lá. Aí, chamou a P2, falou, pô, deixa a P2 entrar, que vai lá monitorar, vê se ele tá lá, identificou, confirmou que ele tá lá, a gente entra no fardado e prende ele. Só que o cara era muito safo também, já 40 e poucos anos, tinha acabado de sair da cadeia, mas já tinha mandado de prisão contra ele de novo. Acho que, pô, até um caso saiu na notícia no jornal, que ele foi solto com o mandado de prisão aberto. Aí, só que quando a P2, os dois policiais da P2, quando chegaram na parte de alimentação, o cara se ligou na hora, ele olhou, tipo, bateu com ele olhar, e o cara já levantou e saiu correndo. Aí, pô, foi uma confusão danada dentro do shopping, a gente tinha um polícia fazendo lá no shopping, polícia na parte de alimentação com família, com o normal, maior correria, o polícia da P2 puxou a arma, foi... Aí, o cara pulou lá fora do Nova América, ele pulou daquele alambrado do metrô, pulou lá embaixo, só que ele pulou de frente da nossa viatura. Aí, a gente pegou ele. Foi informação do Bujenga também. Ele fala, pô, já prendeu gente magé, pô. Pô, eu prendi uma quadrilha inteira de ônibus que roubava coletivos em momentos diferentes, tu já viu isso? Tipo, assim, prendi dois, eram quatro. Prendi dois de uma vez só, depois prendi mais uma, depois prendi o outro. Aí, ganhei até uma moção lá em Caxias, né? Na verdade, foram eles que prenderam, né? Eu ganhei a representatividade, mas quem fez a parada foi eles. Eu até chamei eles no dia lá e tal. É... Pô, o moleque, meu irmão, os moleques catiços, ó, chefe, pô, o maluco tal tá na casa tal. Eu não sabia como os caras tinham essa informação. Falei, cara, como é que tu sabe que o cara... E o cara de Caxias, pô, o cara não era nem da nossa área. Aí, ligava pra P2, pô, chefe, ó, tem uma parada lá em Caxias, irmão. Vamos remeter um relint lá pro 15º e tal, caralho, pra informar eles e a gente faz o conjunto. Aí, assim, ia feito. Pô, chegava na área e o cara tava lá, filho, na casa que ele falou. Ele monitorava muito bem. A gente pegou um cara lá da Vila Cruzou também, foi um churrasco com a família no sítio lá em Magé. Aí, alguém da família que ele monitorava, tipo assim, um primo longe. Hoje, pô, o cara postou aqui, postou com a localização, vale a pena lá verificar. A festa de família, né, próximo, pô, pode ter ido. O maior cara tava lá. Chegamos o cara dentro do sítio também. Já teve outras situações também. Teve um... Esse foi o buginho. Na verdade, foi uma... Uma... Várias ações que aconteceram. Eu fui trabalhar nas eleições. Aí, fiquei dentro de uma agência do Banco Itaú, que tinha urna lá na Tijuca. Aí, uma pessoa que tava lá também, falou, pô, trabalha, tava conversando com a pessoa, a pessoa falou, ó, cuidado lá no macaco, que tem um moleque lá, que aquele dali vai ser bandido. Eu conheço ele desde a infância. Aquele dali vai ser bandido. Aí, falou o nome do cara, não sei o quê. Aí, eu falei, pô, não conheço ninguém com esse nome lá, não. Não conheço, nunca ouvi falar. Aí, passou. Chegou no... Chegou durante o... Baixa ele um pouquinho. Chegou durante o serviço. Aí, eu chamei o José. Falei, pô, José, tu conhece um tal de Pedro Paulo? Aqui do macaco? Ele, pô, eu conheço, pô, Pedro Paulo é o Titauro. Eu falei, só que a gente conhecia o Titauro, nunca tinha ouvido falar o nome dele. Titauro valeu um policial na cabeça lá na Helena Brandão. O moleque tava até vivo, o moleque tava trabalhando, graças a Deus. Aquele moleque é o demônio. Aí, ele falou, mas qual a ideia? Eu falei, pô, não, eu trabalhei com um cara lá na urna. Ele falou, conhecia esse moleque que desde pequeno já era ruim mesmo, não sei o quê. E, tipo assim, sem querer, o cara deu uma informação. Aonde ele anda. Pô, pô, de vez em quando eu esbarro com ele lá na quadra da Vila Isabel. Ele é da bateria. Geralmente, quando tem ensaio, ele tá por lá. Aí o José falou, pô, cara, acho difícil ele dar mole assim, mas vale a pena. Vale a pena conferir, né? E ele foi pego lá na quadra da Vila Isabel. E ele foi pego lá na quadra da Vila Isabel.